Como é que é, jogadores? Tudo bem? Eu sou o BernaGames e cá estamos nós para o décimo primeiro episódio de Ratchet & Clank. E no último episódio tínhamos visto que estava ali a estação de comboios. Ali em cima, acho eu. Capaz. E também está ali uma coisa a formar-se muito louca. E vamos continuar. Temos ali inimigos para matar. Então bora lá. Oh boa! Encontraste-me? Bem agora que sabes onde estou. Vem buscar-me. Agora que disseste para eu te ir buscar, não me apetece. Muito sinceramente. E não é para ser chato, é mesmo porque... Não sei, tenho medo. Pronto. Quem tem cu tem medo e eu tenho cu. Há um ditado popular já no Tantigo. Finalmente percebo. Ainda bem que foi desta maneira. Há um ditado popular já no Tantigo. Opa! Eu não vi que tu mandavas estas coisas. E já me vais deixar outra vez. Yep! Não! Está a correr bem isto. Porquê? Porquê que isto tinha de girar? É só para chatear, não é? Calma aí, calma. Portanto... É para te começar a matar. Aliás, é para começar a voar e a matar-te. Assim é que é. Opa! Opa! Sim! Já sei, já disseste. E as mísseis não são bons e toca de mudar de arma que isto já não dá. Ficou aquela. E isso agora dispara mais depressa e não me agrada. Estás quieto, se a favor. Veja-me não se chatear. Deixas-me mudar de direcção que estou quase aí contra uma parede. Já não tenho balas. Quer dizer, munições. Porque bala... Também não tenho aqui. Vai de granada. É o fim da linha, Rato Especial. Que embalar. Que embalar. Que embalar disto. E mais uma. E já não tenho munição da outra vez. Ora bolas. Já tenho mais 35 aqui nesta. Não, 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 não. Esqueci-me do combustível. Mas eu ainda tinha, então porquê comecei a cair? Opa, então. Agora morri estupidamente. Então. Pronto, já tenho as munições todas. Tu vai-te embora. É a estação de combustíveis aéreos. Pronto. E aqui foi onde começámos este episódio e acabámos o outro. Oh boa! Encontraste-me. Bem agora que sabes onde estou. Vem buscar-me. Já disse que não quero. Pronto para morrer, Lombax. Não sei se tu também estiveres pronto para tu morreres. Por mim era boa. Vamos a isso. Vou começar com o canhão. Cala-te. Tu tens inveja do meu pelo. Bonito e fedoso. Ok, isto não é bom? Vamos lá! Ibaonnen! Ibaonnen! Um bom! E vamos lá! Um bom! Um bom! Estou a ficar sem gás nisto. Vamos voltar para trás. É aqui, é aqui. Vamos descer, vamos descer. Ok. Já tenho combustível outra vez. Estou de volta na ação. Estou de volta, estou de volta. Bem. E também tínhamos uma estação de reabastecimento aqui. O Sr. Zurgon não precisa de barufusos. A sua moeda é a dor. Então vá. Vou-te dar o teu pagamento. Dispara! Criatura fraca. Lutas com um bom escabelar que bebê. Me adorava saber o que é que é um bom escabelar que bebê, mas ok. Se ele diz que é isso. Ok. Yes. Novo upgrade. Ao expolirem as granadas, soltam um conjunto de nitrobolas, expoliram ácidas e novos melhoramentos, visitam um vendedor. Ok. E agora é para ir para onde? Só assim naquela. Ok. Deve ter tempo de vir aqui para o meio. E bora lá para cima então. O Sr. Zurgon é estúpido. O Sr. Zurgon é estúpido. Acabamos nós. Isto deve levar-nos até lá. Pois deve. Estás a entrar numa zona interdita a voos. Fenda dimensional detectada. Talvez eu possa ajudar. Gai-chotas. Atreves-te a desperdicar o tempo do Sr. Zurgon com gai-chotas? É ali. Ah. Como é que era? Não me lembro. Não era na bola. Não era no quadrado. Será que era... Não. Ah. Ah. Ok. No final sempre era no triângulo. Ok. Já não brinco com um destes há muito tempo. Como é que isto era? Ah. Ah. Ok. Então este era assim. Assim. Ah. Mas calma. Este assim não faz nada. Então vamos fazer assim. 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 Não. Isto não está a fazer nada. Ok. Vamos agora então para a direita e para cima. Ok. E já me magoei. Isto não era suposto ter acontecido. Vou deixar aqui para a parede do lado. Só assim naquela. E vamos agora para aquela parede. E para esta. Para baixo. Para cima. Para o lado. Para o lado. Para cima. Para o lado. Para cima. Para a direita. Para cima. Para a esquerda. Para cima. Para a direita. Para a esquerda. Para cima. Fintei. Hein? Fintei. Assim. Assim. E assim. Para baixo. Para baixo. Ficar aqui um bocadinho assim. A brincar com a gravidade. E assim. E ok. Au. Isto agora pareceu muito nerdgasm mas ok. E temos aqui mais um puddle. Então. Para baixo. Para cima. Para a direita. Para baixo. Deves ficar aí preso. Ainda bem. Para cima e para o... Não. Ok. Então calma. Para baixo tudo. Isto assim não vai dar. Acho eu. Então calma. Para cima. Para a esquerda. Para... Não. 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 Para cima. Para cima. Para cima. Desculpa. Para... Para a esquerda mais... Ah. Ok. Afinal até dá. Agora para baixo. E agora sim para a direita. Mesmo assim não será a dar. Para cima e para... Para a direita. Para baixo e para a direita. Não. A gravidade aplica-se igual aos dois. Ahhhh. Ahhhh. Já é... Já é tarde. Eu não estou com a... Ahhhh. Bah. Para cima. Para a direita. Para baixo. Para baixo. Acho que não é mesmo assim. Para a esquerda. Para a esquerda. Não. Mentira. Assim e agora para baixo. Assim. Assim para baixo. Agora para cima. Agora para a direita e agora para baixo. Para a esquerda e agora para baixo. Não. Tudo para a direita. Tudo para baixo. Não consigo passar ali por causa daquilo. Tudo para a esquerda. Tudo para cima. Tudo para a direita. Tudo para baixo. Ok. Progresso. Para baixo. Não morre. Não morre. Acima. Vamos lá. Para a esquerda. Para a direita. Para cima. Fogo. Porquê que ele acelera? Então calma. Antes para baixo. Que é para ele não vir. Para não ser invejoso. Embora a direita. E para cima. E para a esquerda. Vamos lá. Conseguimos. Certo. Olá. Ah ok. E agora temos que vir aqui e dar um murro. E vamos embora só com um de vida. Eu vou morrer. Ah. Fiz. Temos a vida toda. Ok. Então agora sim. Agora vamos conseguir. Vamos embora. Ok. Começamos bem. Vamos embora. Não. Ok. Aparentemente. Vira repentinamente. Para. Trás. Finta. O gajo. Ah. Sim. Ok. Acho que estamos a ir bem. Acho que sim. Acho que sim. Ah. Sim. Não era isto que eu queria fazer. Mas ok. Vamos embora. Vamos embora. Estamos a conseguir. Estamos a conseguir. Com uma performance. Extraordinária. Cá está. De mestre. De mestre. Muito bem. Exemplar. Exemplar. Muito bem amigo. E temos aqui caixas. Ai. Isto magoou. Por acaso agora era hilariante. Se eu tivesse com pouca vida e aquilo me tivesse mordo. Depois de ter dito que tinha sido exemplar. Outro. Temos aqui isto. E aquele computador provavelmente vai ser para o cliente cackear. Não sei. Estou a dizer. Porque o outro era parecido. Ah não. São dois. Não esquece. Ok, agora vamos apanhar a Fendra e o Naftin. Isto é a nossa parte, desgraçada. Ah, ok. Estás a sentir isto? A eletricidade estática no ar é uma consequência da experimentação transdimensional contínua. Sabes, é que sem um dimensionador verdadeiro não se consegue abrir um buraco nas muralhas da realidade. O grande truque é ir desgastando. Olha só o que fizeste ao Sector. Quantas vidas vais deixar que a Vendra arruine só para abrir uns quantos portais? Ela é determinada, tenho de admitir. É difícil culpá-la. Consegues imaginar ter-se a tua espécie mesmo ali? Tão perto para tocar, mas impossível de lá chegar. Sim, sim consigo. Mas quando desejamos demasiado uma coisa isso pode transformar-nos em algo que não somos. Não importa! Sou o guardião dela e como tu a queres magoar, suponho que tenha de te matar. Então o Ratchet agora virou Sonic Color. A sério, és ridículo? Para um inimigo és ridículo? Naftok! Eu sei que não queres fazer isto! Não sabes nada, Ratio Espacial! Não o vais pagar por isso! És forte, falta também! Isso é batota! É batota porquê? Também tens armas! Luzás! Ai, isto é uma boa! Agora, agora, o Sector pertence-te! Vais pagar pelo que fizeste aos meus amigos! Já vão no nosso caminho! Luzás! Grata! Certo! Olhe! Há! Morre! Há! O que não vai precisar de outros seus inimigos? O que não vai surgiréis? Outrosторы, não meldias problemas. Tem um inimigo, para levar a força. Tão capaz dele. E não vão conseguir nos inimigos. Muitas coisas, podem não deveriam. Nós cantores. O que você queres usar este inimigo? Subtexto rápido Ok pronto, animal é me chupa Batidos, sabe por que nos pagam? Ataca! Vejam cá che enzymão que nos pagam ¿Clamas name asiste? Só isso? Sim, subiu de nível. Nova habilidade de arma, cada munição contém um frasco de energia zoni que aprisiona as suas vítimas num campo estático temporário. Isto é fixe, ele fica quieto. Ah, fixe, eles ficam mesmo quietos. Por pouco. Deixa-me. Eu era pequeno, não como tu. Depois a minha irmã ajudou a ser alguém que é capaz de lutar. Tu prendeste-a, puseste-a na prisão. A única família que tenho. Ela está a pôr as pessoas em primeiro. Ela só quer uma família. Isso é batata. Enfim-se-se-la. Quase-a-lhe. Não vai pensar tudo. E ele está quase a morrer, mas eu também. E vamos lá buscar aqui mais um senhor zorkon. E enquanto tenho balas nisto vou continuar a disparar. E estou mesmo quase a morrer. Não atrapalhas! Mãe! Não! Ele está mesmo quase a morrer, mas eu também. Morre, 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 morre! Yes! Ah foi por pouco! E aí é pá foi por pouco. Doce justiça. Boa! Agora que sacas das armas? Esperei vinte anos para voltar a reunir-me com os subseres. Esperava isto da força defensiva de Polaris. Mas não de ti. Tu o devias perceber. Se tu deixares aquele monstro atravessar, toda a gente da galáxia ficará em perigo. Suponho que tenhas razão. Mas vamos fazê-lo na mesma. Dimensionador! Em contra aos subseres! Sério que tu já tem vinte anos? Um grande! Um grande! Um grande! Ei, que estás a... Para! Ordeno-te! Ah, Vindra! Siga a comida, Kuchon! Descartável! Mas eu pensava que eras meu amigo! Oi, Vindra! Ralf, tu também vais lá parar. Acho que devíamos começar a correr. Que pode ser uma boa ideia. Ok, pessoal. Nós vamos começar a correr, mas vai ser só para o próximo episódio. Porque eu já estou a ficar cansado. Então... É pá, sério pá. Estou cansado e ainda por cima tenho que começar a correr é melhor não. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. E... Teremos... Acho eu, o final. Porque este boss já é muito grande. A sério pá, foi que vocês viram bem o tamanho daquela besta. Aquele boss já é muito grande. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima. Tchau! Tchau! A sério, eu estive aqui a despedir-me este tempo todo e vocês não me acertaram. Desgraçados. Tchau! Ok, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se gostaram mesmo muito, deixem um favorito. Comentem sobre o que é que acharam do vídeo. O que é que gostariam que eu fizesse de futuro. Podem também clicar numa destas janelas que vos irá redirecionar para outro vídeo meu. Subscrevam-me para não perderem mais vídeo nenhum meu. Sigam-me nas redes sociais. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!